Está cansado de sentir dor no pescoço e nas costas enquanto usa um notebook? Ou talvez esteja buscando uma maneira mais prática e confortável de trabalhar em qualquer lugar? No vídeo de hoje, você vai descobrir o suporte para notebook que promete revolucionar sua rotina, com ajuste 360 graus e design ergonômico. Fique comigo até o final para saber como esse suporte pode transformar a sua experiência. Este é o suporte para notebook, um verdadeiro aliado para quem busca conforto e praticidade. Fabricado em uma liga de alumínio espessada, ele é super resistente e durável, suportando até 10 kg de peso. Não importa se você usa um notebook na cama, no sofá ou na mesa, ele se adapta perfeitamente. O grande diferencial desse suporte é a junta giratória flexível de 360 graus. Basta pressionar o botão de ajuste nas pernas do suporte, girar até o ângulo que você deseja, e pronto! Ele fica travado na posição, garantindo que você trabalhe sempre na postura mais confortável. Isso é essencial para evitar dores na coluna e no pescoço, especialmente se você passa horas em frente ao computador. Agora, vamos falar sobre a qualidade desse produto. Ele é feito com alumínio de alta qualidade, o que garante não apenas estabilidade, mas também uma excelente dissipação de calor. Você não precisa mais se preocupar com o superaquecimento do seu notebook durante longas horas de uso. Além disso, os orifícios de ventilação no suporte ajudam a manter o fluxo de ar ideal. Mas esse suporte não é só para notebooks. Ele é multifuncional, podendo ser usado como mesa para refeições, suporte para leitura, mesa de cabeceira e muito mais. E tem até uma bandeja especial para mouse, o que torna o uso ainda mais prático. As pernas dobráveis permitem que você ajuste o suporte em vários ângulos, o que significa que ele pode ser usado em praticamente qualquer situação. Além de toda essa versatilidade, o suporte foi projetado ergonomicamente para ajudar a aliviar dores no pescoço e melhorar sua postura. Você pode ajustar o suporte à altura ideal para manter o notebook na linha de visão, o que é essencial para evitar lesões causadas por longos períodos de uso. Se você busca conforto, praticidade e um produto que vai facilitar sua vida, esse suporte para notebook é a escolha perfeita. O link para compra está na descrição, então não perca a oportunidade. E se você gostou desse review, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo como esse suporte poderia te ajudar no dia a dia. Ah, e para ofertas exclusivas, não deixe de entrar nos nossos grupos do WhatsApp e Telegram, o link também está na descrição. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!